Meu Deus, mano, essa mina vai cair, mano. Moleque, ca... Moleque. Moleque, a mina vai cair, mano. A mina tá até de bunda de fora, filho. Casal tenta dar fuga e se dá muito mal. Ó, se isso aqui for clickbait, eu vou ficar puto, hein? É clickbait, né? É impossível isso aqui não ser clickbait. Mas eu vou assistir mesmo assim. Vai, desce da moto. Para, Joe, para, tô com uma ideia. Para. GCM Mesquita, sempre ele. Fala, pessoal. Fala. Ali. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Aproveita e ver os vídeos anteriores também. Não se esqueça, quem não deve, não teme. Um forte abraço, tamo junto. Quem não deve, não teme, mano. Vai. Desce, desce, filho. Vai, desce da moto. Dá para calçar dos dois. Ih, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Moleque, Tomás se enquadra, deve ser assustador, filho. Deve ser uma parada... Aceite aí, para vocês dois. Vai. Vai, corre atrás. Vai você. Não tô com isso falar não, senhor. Vai, vai lá. Demorou. Peraí, Billy. Vamos botar no seu nome, Jô. Tá sim, senhor. Tá sim, senhor. Eu tô fazendo a multa já. Pegaram a multinha de quanto? Duzentinho? Duzentinho? Tava de rolê e ganhou a multinha de duzentos? Vocês moram aonde? Moram aqui. Se eu terminar de fazer as multas aqui, e esse capacete não chegar, eu vou prender a moto. Ih. Tem a noite toda não. Xiii. É que apavoro, velho. Aí que é o bom, ó. Aí que é o bom, ó. Ó. GTA de sexta já começou. Boa tarde. Boa tarde, Luizão. Como é que tu tá aí, mano? Ó, o GTA de sexta começou. Lex, imagina se o maluco cai, mano. Imagina o prejuízo, mano. Ih. A bola tá na contramão. O que é isso, doidão? O que é isso, doidão? Partiu, né? Bora, filho. Vem naquela terceira. O que é isso, doidão? Puta porra. Teremos safe hoje, teremos. Daqui a pouco. Nossa ponte. E aí, Danzo. Salve, meu mano. Boa tarde, meu padrinho. Como é que você tá? Moleque, esse maluco tá desembocando pra alguma favela, hein? Esse maluco tá levando... Para, Joe! Para, para! Para, Joe, para! Para, para! Para, para! Deita, deita! Deita! Já tomou o dele. Já tomou o dele. Isso é KSL? É roubado o seu motel? Quem é o seu motel? É a minha. O KSL vem aqui, filho. Você sai, chefe. Você sai. Você sai, chefe. Vamos, Gene. Pode ser no IPTH. Moleque, o cara tava dando fuga de rolê, mano. Só porque... Caralho, mano. Tipo assim, sem motivo, mano. Totalmente sem motivo, mano. Que isso, que absurdo, mano. Puxa, nem mais do... Tipo, a moto nem é roubada, nem nada, tá ligado? O cara... Eu acho isso, um bagulho bizarro, mano. A motocicleta foi recolhida para o pátio. Lá vai ele. Sem placa. Hum, menina na garupa. Já... Já reajou Harry Potter? Ainda não, mano. Ainda não, mas... Talvez eu... Eu acho que eu vou ver esse vídeo só amanhã. Porque o vídeo é longo, mano. O vídeo tem mais de uma hora, tá ligado? A gente vai jogar daqui a pouco o nosso EA e nossa ponte. Faz tempo que eu não jogo. Viro pro São Judas. São Judas. Vou pôr a média. São Judas. Moleque, não tem como. Deve ser desesperador tentar dar fuga na polícia de moto, mano. Ainda mais que um garupa, mano. Olha isso, mano. Começa a roletar os semáforos. A mina deve estar com o cu na mão, filho. Para, cu... Para, mano. Você vai se... Para, seu... Moleque, a mina deve estar com o cu na mão, filho. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Para. Para. Meu Deus, moleque. Essa mina vai cair, mano. Moleque, caralho, moleque. Moleque, a mina vai cair, mano. A mina está até de bunda de fora, filho. Meu Deus. Olha o que esse moleque está fazendo, cara. Meu amigo. Está bom. Está bom. Essa fuguinha está boa. É inegável. É inegável que ela está boa. Acho que foi a melhor que eu já vi até o momento. Caralho, filho. Ele não está nem aí para nada, filho. RP total, mano. A mina está quase voando da moto, moleque. E a mina segurando vestida para não ficar de bunda de fora. Caralho, filho. Cinema. E meteu o pé, filho. Fecha aí, Chico. Fecha aí. Fecha aí. Fecha aí. Fecha, fecha. Vai cair, mano. Eles vão cair. Olha. Olha. A mina chorou. Tem que esculachar. Tem que esculachar. Tem que esculachar. Mete o minaputinho. Vai para lá. Já não faz nosso trampo. Ô, senhor, não. Não é roubada, não. Eu estava... Ô, senhor, eu estava assustado, pelo amor de Deus. Também estou assustado. Ô, senhor, pelo amor de Deus. Eu estou assustado. Eu estou trabalhado, ô, senhor. Foda-se. Também estou passando mal. Estou passando mal. Estou passando mal. Estou passando mal. É o GC me mesquita, caralho. Olha que... Cara, olha que... Olha que parada. Pode ir para lá. Pode ir para lá, todo mundo. Vai para lá. Ninguém vem aqui. Vai para lá. Ninguém chega aqui, certo? Eu só estava assustado, senhor. Eu sou trabalhador, senhor. Só não queria pegar os 600 G, senhor, no RP. Caralho, essa fuga foi maneira para caralho, filho. O bagulho ficou doido. Caralho, mano, é maior fugaça do caralho, filho. O maluco também brabo, tá? Tentando dar fuga. É inegável, né? Ah, já está torcendo para o bandido. Não. Só estou dizendo... Só estou relatando o que eu vi. Controlo bem. Ficou várias vezes ali do... E aí, ó. Recolhida ao pátio. Baita vídeo. Baita vídeo, mano. E aí, ó. Tchau, tchau.